Música Aqui existe o solidão entre amarguras Várias serenas loucuras e alegrias desgarradas Aqui me fiz estou, da dor que a noite me deu Mais perto de ser mais eu, quando ouço chorar e tardes Aqui me arco, sem reservas, sem matas Vengo do fundo das águas, sem futuro, sem passado Aqui me arco, ó magia de um segredo Que atravessa o mundo aberto E há sempre um grito de um fardo Sou portuguesa, filha do sol que me beija Do vento que me deseja, da poesia que me laça Sou portuguesa, portuguesa com certeza Arco livre, indefesa, flor campeste, pescoaça Aqui me arco, sem reservas, sem matas Venho do fundo das águas, sem futuro, sem passado Aqui me arco, ó magia de um segredo Que atravessa o mundo aberto E há sempre um grito de um fardo Aqui me arco, ó magia de um segredo Que atravessa o mundo aberto E há sempre um grito de um fardo Aplausos 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 Tchau.